O zagueiro Dedé, que acionou a justiça para rescindir com o Cruzeiro em uma ação de cobrança estipulada em mais de 35 milhões de reais, teve seu mandado de segurança indeferido na noite de ontem. Em sua decisão, o desembagador do trabalho, Paulo Maurício Ribeiro Pires, da 48ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, também condenou o jogador a arcar com as custas do processo. O valor a ser pago é de R$ 277 mil. Dedé cobra 10 meses de salários atrasados, referente ao fraudulento contrato de uso de imagem, no valor de R$ 300 mil mensais, além de 6 meses sem receber salários fixos na carteira, R$ 450 mil mensais, e outros 4 meses sem receber o depósito do FGTS. Só de salários que não foram pagos, os valores somam mais de R$ 13,7 milhões. As quantias estão em débito desde 2019, ano do rebaixamento da Raposa Série B do Campeonato Brasileiro. Ele tem vínculo com o clube até o fim deste ano. Legenda Adriana Zanotto